Vai sim pra garota! Peraí! Hoje eu tô feliz, Roberto! Qual é o teu sobrenome? Silva. Coutinho. É sério? Sim. Roberto Coutinho! Peraí, peraí, peraí. Peraí, deixa eu organizar aqui. Oi, gente! Tudo bem? Bom dia a todos! Boa tarde! Hora do almoço, né, Roberto? Hora do almoço! Hora do almoço! Já pegou o seu Guaraná geladinho, zero açúcar ou com açúcar, tanto faz? Sim ou não? Êêê! Sabia que eu não sei arrotar? Eu queria arrotar. Não rolou agora? Eu não sei arrotar, eu não sei. Já tentaram me ensinar e eu não sei. Ok, gente, hoje é um dia muito feliz e especial, porque eu fiz um vídeo uma vez aqui no Coisa Nossa e eu falei assim, vai bater 90 likes. Se bater 90 likes, o Robertinho vai aprender comigo a professora, a maior professora do Brasil de TikTok. Vai aprender a dançar TikTok. E aí ele falou... Sofia, você é flopada. Então eu vou bater uma meta de 50 mil likes e você não vai conseguir. O que aconteceu? Fala pra mim, Robertinho, em voz alta. Infelizmente, mais de 51 mil likes. Vai se tratar, garota, sai da minha volta. Obrigada a todo mundo. É isso que vamos fazer hoje. Hoje eu acordei até 7 da manhã pra me preparar pra esse momento. E é verdade. Eu acordei 7 da manhã animada, entendeu? Tomei meu cafezinho, tô aqui e hoje vamos fazer isso. E se vocês baterem a meta de 60 mil, tem outro? Não, não tem. Novas músicas? Muitas músicas se atualizam. Não, se esse vídeo bater 500 mil views, aí tem um terceiro. Não, vamos, vamos, vamos subir. Robertinho, vamos botar o pé no chão? Não, 500 mil views, aí tem a parte 3 desse vídeo, eu danço mais. Ai, gente, olha, eu não vou me precipitar aqui, né? Mas eu não achava que ia bater 50 mil likes, então eu não duvido da capacidade de vocês. Mandem pra todo mundo, se inscreve aí no canal, deixa o like, bebe um Guaraná, que vai dar certo. Chegou a hora, vamos aprender a dancinha? Uhum. Não, quero um sorriso no rosto. Inclusive, isso é uma das coisas que você precisa fazer quando tá dançando no Tik Tok, é sempre... Tá assim, tá dizendo que todo mundo é feliz no Tik Tok? Uhum, eu percebi. Então, é isso. E aí a gente vai assistir um tutorialzinho, eu vou te acompanhando aqui. Quer dizer, você vai me acompanhando. Tá. E a gente vai dançar certo no final. Ah, não, não vamos. Vai, vai, vai. Essa é fácil, pô. Vamos aprender o passinho principal, que é o que tá bombando no Tik Tok, que é esse passinho. Todas as danças agora tá fazendo, então assim, você tem que aprender, porque essa é a base pra tudo. Que é basicamente isso aqui. Lembra disso que a gente aprendeu agora? Que pega lá em cima e joga embaixo? Não, vai esquecer. Isso. Só que aí, quando você pegar lá em cima... Mas você não precisa nem pegar lá em cima. Assim é uma... Tá. Aí você pega aqui, ó. Jogou pra baixo. Quando você jogar pra baixo, você vai jogar o bumbuzinho. Quando você faz isso assim, ó. Entendeu? Você pode até dar uma virada, pra dar uma valorizada na bunda. É, só que a mão vem pra baixo, assim, ó. Pá, pá, pá. Essa mão fica embaixo. Isso. E aí você só mexe assim. Nossa. Tá ótimo. Você é ótimo. Obrigado. Você é muito bom. Aí tem a variante desse passo. Tá. Que a mãozinha é aqui atrás. E aí você vai jogar o quadril pra frente e vai fazer isso aqui. Pá, pá, pá. E você vai jogando o quadril. Assim. Isso. É assim. Nossa, é muito... Eu não sei fazer isso. Sabe, claro que sabe. Você vai dar uma jogada assim, ó. Só pegar o gigado, meu. Entendeu? Uhum. Vai dar bom. Vai dar bom. Vai. Aí basicamente essa dancinha é assim. Você começa fazendo o coraçãozinho. Ok. Do nosso jeito, né? Do jeito family friendly. Uhum. E aí depois já começa jogando pra cá, ó. Pá, pá, pá. Pá. Isso. Aí você vai fazer um X assim, ó. Pra trocar pra trás. Pá, pá, pá. X. Não, não. X assim, ó. Assim, ó. Sabe quando você faz assim? Pega no ombro. Isso. E aí joga pra trás. Não. Só dois. Ele ficou meia hora assim, ó. Só dois, só dois. Assim, ó. Um, dois. E joga pra trás. Um, dois. Meu amor. Tocou um aqui, tocou outro aqui e acabou. Ah, é aqui e aqui. Isso. Tranquilo. Isso. Pronto. Entendeu? Aham. Vamos dar uma revisada. Agora, joga na frente. X. Atrás. De novo. Coração. Galera. Jurados que estão aí atrás. Foi ou não foi? Nota para Robertinhos. Eu juro que o filme é o melhor. Cara, nota 10, Roberto. Obrigado. Nota 10. Obrigado, gente. Obrigado. Mas falta o Robertinho fazer do jeito que aquele cara fez, aquele cara que viralizou, né, com os objetos. Tauan, você é muito inteligente. Que jeito? Ora, ora. Tem um homem muito famoso no TikTok que viralizou fazendo isso aqui. Já que você já aprendeu a dancinha, agora está na hora de dificultar. Por quê? A gente joga o quadril e se tiver alguma coisa aqui, o impacto é... Não, o impacto é maior, entendeu? Imagina quantas pessoas vão comprar na lojinha Coisa Nossa depois disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas queria fazer a publicidade. Comprar lá, link na descrição. Link na descrição, a lojinha Coisa Nossa, que delícia. 50% disso com... 50%? Ora, ora. Muito bom, hein? Temos aqui Robertinho com uma faixa de Guaraná Antarctica, né, para poder fazer o gingadinho, porque ele já aprendeu a base, então... Já aprendi. Eu não lembro mais, mas... Claro que lembro. Pode soltar a música? Vai comigo para eu fazer certo. Tá. Coração, frente. X. Para trás. Joga, velho. Não, mas eu joguei antes. Eu estava empol... Eu quis jogar antes. Ele estava empolgado. Ele estava empolgado. Coração, joga. X. Joga atrás. X. Joga para trás. X. Na moral. Ele puxou palmas para ele mesmo. Ele está orgulhoso. Está orgulhoso, Roberto? Não. Está assim. Claro que ele está. Ele está... Gostou da experiência? Não. Preparado para a próxima, Roberto? Ele já está mais solto. O homem já está mais solto. Ele já está... Como é o nome? Está bom? Bipolar. Bipolar. Nova essa. Essa é nova. Lançou ontem a DC. Bora lá. Ó. Vai acompanhar, Roberto. Assim. Sai. Sai. Bota. Rasgou minhas. Isso. Doze. Doze. É assim que você vai me dar? Não, calma. Eu vou ensinar para você. História, história, história. E agora... Chora. Chora? Eu vou explicar melhor. Vou explicar melhor. É o seguinte... Exatamente. A gente vai fazer desse jeito, porque eu não estou nem aí para a coreografia original. Obrigado. Eu prefiro chora, chora assim. É mais legal. É mais legal. Você só vai acompanhar o que a música fala. Tá bom. Entendeu? A galera do TikTok tem um conceito por trás. Ok. Então é o seguinte. Vai... Se trata, garota. Aí, ó. Sai. Sai. Isso. Um para um lado. Isso. O cara tem talento. Sai. Um para um lado. Outro para o outro. Isso. Da minha bota. Não precisa... Não precisa tocar na bota. É só uma... Da minha bota. Aí, ó. Aqui é... Rasgou... Assim. Eu não sei por quê. Mas... Rasgou? Assim. Você faz tipo um T com a mão assim, ó. Rasgou minhas roupas. É assim. Rasgou minhas roupas. Queimou. Doze. Doze. Tem que fazer um doze. Você está fazendo vinte e um, sua filha. Não, mas é porque é um e dois, entendeu? Assim, doze. É um e dois. Porque não existe doze dedos. Mas você está fazendo dois e um para quem está assistindo. Toda vez que eu estou nessa música, quando eu faço rápido, eu não consigo acertar o número. Então, isso aqui a gente vai estar... Rasgou minhas roupas. Não, não tem ondinha. Não é onda, onda. Olha a onda, não, velho. É, rasgou. O T. O T, assim, ó. Rasgou. Mas você está fazendo uma onda aqui, ó. Mas é um T. Imagina se você está rasgando a roupa aqui, ó. Isso. Eu não posso fazer assim. Olha o taon, ele é bom também. Eu não posso fazer isso? Aqui, tipo... Pode, mas tu vai parecer um idiota fazendo, mas tudo bem. Foi meio ofensivo. Isso, velho. Rasgou. Faz do seu jeito. Cada um. Cada um tem seus limites. Obrigado. E eu tava de... Ai, dá uma reboladinha, assim. Não. Faz um X, assim, ó. E eu tava de boa. E eu tava... Isso! É o cara mais sexy do Brasil. E eu tava de boa, cheia de história, f***. E agora chora. Chora. Chora, chora, chora. Eu... Acabou. Consegue fazer rápido? Acho que sim. Vai se tratar, garoto. Ó, sai. Sai da minha bota. Rasgou. Isso! Queimou doze. Doze. Onde é que tu tá vendo bota de novo, velho? Ele foi pra bota de novo. Eu juro que eu vou conseguir. Eu ainda dei uma simplificada pra tu. O problema é a professora. Vai se tratar, garota. Sai. Sai da minha bota. Rasgou, me asgou. Queimou doze. Doze. E eu... Sensualiza. Cheia de história. Agora. Agora chora, chora, chora. Vai. Vamos criar uma conta de dancinha no time? Vamos. Eu e Robertinho. Fechou. 50 milhões de views e a gente faz. Era isso que vocês queriam vir? Vamos fazer transição? Transição. Tá. Transição. Agora, pra fazer transição, eu preciso mais da ajuda do editor. Mas, quem vai estar na frente das câmeras? Eu e você, Roberto. Ok. A transição foi inventada em 1948. E é algo muito interessante. É o seguinte. A gente vai ver um tutorialzinho ali, mas eu já sou experto nisso. Ok. Eu já fiz aqui no Coisa Nossa. Já tenho uma experiência. Tá bom. E aí, eu vou te guiando e a gente vai fazer esse vídeo incrível. Com um resultado incrível. Ok. Ok. Eu sempre quis fazer isso. Jura? Eu não acerto em casa, vai ficar ruim. Cara, nas metas de 2022, do Robertinho, tinha isso. Tava. Tava isso, né? Então vamos realizar seu sonho. Mas antes... Vamos mostrar os produtos da lojinha Coisa Nossa, né? Vamos usar as camisetas da lojinha Coisa Nossa, que está com 50% de desconto. Link na descrição. Boa. Conta. Eu tenho uma dessa, muito boa. E aí, o que a gente vai fazer? É o seguinte, Roberto. Você editou. Um beijo para você, meu amor. Vamos precisar da sua ajuda. Mas é basicamente o seguinte. Tu vai estar fora do quadro. Certo. E aí, eu vou jogar assim no chão. Não mexe. Tá. Eu vou sair do quadro. Aí, você vai vindo aqui, depois, assim. Com essa blusa aqui, ó. Aí, você vai fazer isso aqui, rápido. Pá! Joga no chão. Aí, depois eu venho. Pá! Joga no chão. É basicamente isso. Então, tá bom. Na moral, a gente arrasou. Obrigado. Foi muito bom, galera. Eu quero ver vocês fazerem isso aqui. O que a gente fez aqui. Ninguém faz. Ninguém do Brasil faz. Eu vou abrir uma conta no TikTok a partir de hoje. E eu vou estar junto. Não vai. Vou. Vou. Vamos aprender mais uma dancinha, Roberto? Não precisa. Vamos aprender mais uma dancinha. Não tem, já tem. Hoje, eu acordei às 7 da manhã. Eu escrevi o roteiro. Eu escrevi o roteiro. Você vai aprender mais uma. É uma música muito famosa do meu namorado, Xamã. Um beijo, meu amor. Eu sei que você está assistindo aí em casa, tá? E a gente vai aprender a dança. E essa aí é fácil, porque tem uma menina ensinando em câmera lenta. Ah, então ok. Por partes. Então é fácil. Entendeu? Tá questionando o meu talento como professora? Não. Melhor professora que eu já tive. Obrigada. Solta aí, tá bom? Vamos aprender mais uma dança. Ó. Olha a jogadinha de novo. Olha a jogadinha. Eu falei. Aí ela faz rápido. É simples. Como é que eu falei? Você vai seguindo a letra da música. Tá bom. Então, viajo de avião. Olha o avião. Então, viajo de avião. De avião. Aí, mó princesa ou a coroa? Mó princesa, mó pressão. Mó pressão. Pega assim, ó. Finge que você está pegando em alguma coisa e traz esse para cá. Como? Taca as duas mãos na frente. Aí, essa aqui vem e o quadril vai para frente. Assim? Isso. Isso. Aí, o vapo-vapo do malvadão é assim. O vapo-vapo é a jogadinha que a gente já aprendeu agora há pouco. Tá. O vapo-vapo é... O vapo-vapo... Isso. O vapo-vapo... Aí, o malvadão é assim, ó. Do malvadão... Aí, joga a cabeça para trás e dá uma rebolada. Entendeu? Tá. Então, vamos seguir. Vai ter rebolada, sim. Vai ter. Avião, mó princesa, mó pressão. Vapo-vapo do malvadão. Vamos lá, vamos lá. Ensinei um véio a dançar Tik Tok e olha no que deu. Isso tu sabe, né? Cara, eu não fiquei satisfeita com... Eu não fiquei satisfeita com isso. É isso, gente. É isso, então. Tchau, tchau.